E o Vinícius? Pois é, mas aí... Nossa, é uma estrela, né? Essa é uma estrela. Aí eu comecei a conhecer várias estrelas. Aí eu subi e fiquei... Olha, gente, botei, botava a banca lá no morro, pra você nem ter que comprar. Não era uma favela, eu não morava numa pedreira que meu pai era encarregado e nós tínhamos, todo mundo tinha seus barraquinhos. Eu tinha o meu barraco também. E eu botei e botava a banca. Quando eu pegava lá, ia buscar água, eu saia cantando... Pra já, pra tudo esse, o pessoal mesmo. Lá vai Maria, acordando... Lá vai Maria, acordando... Dizia, essa mulher tem que sair daqui. Que diabo! Que morreu essa mulher que acorda, gente, cantando no inferno. Aí eu virei o inferno do morro, tive que sair de lá. O meu primeiro fiador foi Moreira da Silva. Foi ótimo. E eu comecei a conhecer estrelas, lógico. Aí me veio várias estrelas que eu vou começar... Depois eu conto pra vocês como é que eu conheci a primeira estrela. Mas depois dessa primeira estrela, eu conheci um cara que fazia assim. Que vocês vão lembrar desse grande estrela e fazia assim. É... Pode cantar. Pode cantar. Não sou a máquina. Não sou a máquina. Não sou a voz e a mão. Não sou a voz e a mão. Não sou a voz e a mão. Ó, então eu vou cantar sombendo assim agora. Isso! Quer ser canta. Não sou a máquina, gente. Não sou a voz não. Vai, minha tristeza. Não sou a voz. Não sei cantar a mão. 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 Porque a senhora vai... Isso! Eu disse que ele era a máquina. Vai, minha tristeza. Diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-me numa prece que ela regresse. Porque não posso mais sofrer. Chega de saudade. A realidade é de... Sem ela não há paz. Não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim. Não sai de mim. Não sai de mim. Não sai. Ah! Se ela voltar. Se ela voltar. Que coisa linda. Que coisa boa. Pois há menos beijinhos a nadar no mar. Todos os beijinhos cantarei na sua roupa. Beijo com os meus braços. Pois abraços não me sentiam. Não me abraços. Apertava-se. Botava-se. Ficava-se. Abraços e beijinhos. Carlinhos sem ter fim. Eu quero abraço esse negócio. Que você longe de mim. Não quero mais esse negócio. Que você longe de mim. Não quero mais esse negócio. Que você longe de mim. Não vai. 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 Uma festa que ela merece Porque não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Uma beleza é só Tristeza e alegria Que não sai de risco Não sai de risco Não sai de risco Mas Se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa boa Pois a medo dos beijinhos É matar o mar Do que os beijinhos Que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços Vamos dizer Que hoje abraços Saber nada assim Ou nada assim Abraços de beijinhos De carinho sem beijinho Eu vou acabar com esse negócio Hoje você não se desistir Jogando mais esse negócio Hoje você me quer assim Abraços de beijinhos Inicio Seitado numa banheira No concorso de uísque Me escutando a música dele Batido assim Vamos no supor com a batida Funk O que ele faria comigo? Pra onde ele me mandaria? Eu te juro que eu sei Mas não posso falar pra vocês Pra onde ele diria que eu teria que te ver É, 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 é Se você disser que eu desafio no amor Sabe aqui sem mim provoca imensa dor Sou privilegiado sem ouvir igual ao seu Eu posso apenas o que Deus me deu Se você insistir em praticar Seu comportamento tanto impusical Eu me prometi que você vá comentar Isso é força pânico e é muito natural O que você não sabe mesmo que é presente Eu sou desafinado Eu deixei o coração Eu sou graça em você Na minha rola e clã Eu sou um ator enorme pra si Não, 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 não Não pode na palavra Viva o seu amor O que ele é o maior que você pode encontrar Viu? Você com a sua música É que o seu principal Em fazer conta É que aquele peito sape na dor Também bate o coração Também bate o coração Então você deixe o coração Então eu vejo Também bate o coração Também bate o coração Também bate o coração Da mim bate o coração Essa planta na partida do pai Também bate o coração Gostei! Gostei! Fácil, 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 coração